Com respeito, valeu o convite, JR, tamo junto a partir de hoje. Com respeito, valeu o convite. Com respeito, valeu o convite. Com respeito, valeu o convite. Algo que ameniza e todo o sofrimento Que na verdade não tem cabimento Só estamos corretos, somos bons E não tem reconhecimento Mas não tem bastante ansiedade Por que eles metem na morte nojenta Os ganancias e os perigos é política É política É política É política É política São letras sujas que tentam lhe esconder São histórias feitas pra nos enganar Somos aqui sempre atrás do poder Poder Ele arrastará São verdades sujas que tentam lhe esconder São histórias feitas pra nos enganar Somos aqui sempre atrás do poder Poder Ele arrastará Poder Ele arrastará Fala Foi a mão Originar O Código de Gil O Código de Gil